A Polícia Federal em Curitiba deflagrou na manhã desta quinta-feira a Operação Fractal contra uma organização criminosa voltada ao contrabando e jogos de azar. Cerca de 250 policiais federais cumpriram 40 mandados de busca e apreensão, 23 mandados de prisão preventiva, 6 mandados de prisão temporária e 29 mandados de condução coercitiva. No Paraná, as ordens judiciais foram executadas em Curitiba, Maringá, Medianeira, Fons do Iguaçu, Faxinal e Matinhos, resultando na prisão de 8 policiais militares, sendo 3 de alta patente na capital paranaense, 2 assessores parlamentares na Assembleia Legislativa do Paraná. Um deles é Elielton Maier, assessor do deputado estadual Waldir Pugliese de Arapongas, que disse ter ficado surpreso com o fato, e 18 contrabandistas. O doutor Vivaldo Venâncio fala sobre a origem da operação, das apreensões e sobre as acusações. Delegados, os crimes cometidos para as pessoas? Corrupção ativa, formação de quadrilha e alguns casos até contrabando mesmo. Qual o material que foi atendido exatamente? O material de dinheiro, registro de imóveis, em alguns casos material eletrônico, veículos, dólares. Só para esclarecer, o envolvimento desses policiais, qual que era a participação deles na quadrilha, o que eles faziam? Alguns deles extorquiam, praticavam corrupção ativa dos contrabandistas que passavam pela região aqui de Maringá, com o objetivo de não efetuar a prisão deles ou a apreensão de mercadorias. E como que a Polícia Federal chegou até essas policiais administrativas? Foi, a Polícia Federal, essa operação tem mais de dois anos de investigação, e foi realizada com o apoio do Ministério Público Federal de Humuarama, assim como o Juiz Federal de Humuarama. E a partir de algumas apreensões de mercadorias, na investigação começaram a aparecer alguns policiais militares, e assim foi se comprovando a participação deles nos crimes que foram investigados. Segundo a Polícia Federal, as investigações continuam para encontrar ramificação da quadrilha na Polícia Civil, na própria Polícia Federal, Receita Federal, Receita Estadual e outros órgãos.